O maronolo recém está estragos no sonomotor Ida durante o confronto Iha-Boucau. Sábado, fim de semana, mais ou menos do que Ida cala, acontece assalto malo a foin e a festa cormeta Ida e a aldeia Lekiliwatu-Sukutriloca, posto administrativo Boucau-Vila. Resulta motor Ida-Suno, motor HAT, está estragos, inclui o maronolo recém Iha-Ferik, no joven Ida, het Antudan, vítima cirakussebecomando, pentel município Boucau, atubuka tuir autor ciraku de procesa tuir dalang legal. Triste, triste, teve este amba, ou a taqwa, é ma tu d'akona, é ma tu d'akona, é ma tu d'akona, é ma tu, se buklos, bah ou alas, a ma lua, é ma lua, é ma fa tok bahaswaru k政. Tu da pedro maka, adi, 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 adi. Sefi Suku Triloka Reinaldo Nicolau da Silva condena a Sáu Nebezoven Sirajalo também estragos em manhã asasaran A gente não tem autoridade, mas o acontecimento é o que a festa está em casa, mas não é a condição. Então, uma vez, a gente vai ouvir uma estraga, depois a gente vai ouvir uma estraga, e a gente vai ouvir uma estraga. Então, a gente vai ouvir uma estraga. A gente vai ouvir uma estraga. Relacionado ao acontecimento, o jornalista de Emen tenta confirmar o comandante penitente do município, o bocal-superintendente Sefi Antônio de Sá, mas o receita foi comentário também caso nesse processo de investigação. Feliciano Venancio Belo, XMN.